Hoje a TV Tênista veio conhecer um pouco a respeito da Liga, Liga de Tênis de Alphaville. Estou aqui com o responsável Fernando. Começou como jogador, participando da Liga. Começou em 2014 também, né, Fernando? É, o torneio começou em 2014. Um grupo de amigos que formou, né, tinha um outro nome. Era um torneio, torneio e ranking dos amigos do Zé. O Zé é um dentista aqui da região, que juntamente com o Luiz Salles montaram, juntaram uns amigos. Um grupo de oito pessoas que começaram a fazer um torneio amador, né, gratuito, para se divertir mesmo. E já fizeram uma chave de 16 na primeira edição. Teve que correr atrás de outros oito para conseguir juntar os 16 primeiros para participarem. E paralelamente a isso, por coincidência, eu fazia um torneio também de amigos meus, que tinham oito pessoas. E mais ou menos os mesmos mods, era gratuito. O pessoal tinha uma semana para marcar os jogos, né, mais flexibilidade do que a gente vê por aí. E aí eu já participei, fiquei sabendo do torneio deles, dos amigos do Zé. Entrei como jogador na segunda edição. E na terceira edição recebi um convite para organizar. E eu já organizava esse meu outro. Então juntei, chamei o pessoal de lá também. E aí o torneio começou a ficar bem falado em Alphaville, o pessoal gostava, gostava do formato, que a gente segue o formato da ATP. Então os torneios são equivalentes a torneios da ATP. Então equivalentes a ATP 250, 500, Masters 1000, Challengers. Aí tem, se você é dupla eliminatória, então se você perde o primeiro jogo, você tem a segunda chance. Então o pessoal tinha oportunidade de jogar mais. E o intuito totalmente de social, fazer amigos, conhecer pessoas, eventualmente fazer negócios. O público aqui tem muito, empresário, executivo, né, muita gente que troca aí informações, cartões e acaba fazendo negócio na quadra. E o pessoal começou a divulgar, falar bem. E foi chamando amigos, chamando amigos, chamando amigos. A chave de 16 cresceu para uma chave de 32. A chave de 32 aí, depois a gente fez um quali, porque tiveram 40 pessoas. Depois 50 pessoas. Quando cresceu para 50 pessoas, a gente fez uma chave de 64. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi ficando famoso. E eu sempre tive o sonho, a vontade de fazer uma liga de tênis em Alphaville. Eu já tinha um projeto de fazer isso. E conforme eu estava organizando esse, todo mundo gostando, falando bem, gostando da organização. E aí eu percebi que a oportunidade tinha chegado. Em vez de fazer uma outra liga em paralelo, que é o que eu pensava em fazer, eu falei, vou aproveitar que o pessoal já está aqui e está indo bem. E vou transformar esse torneio de amigos. Então transformei na Liga Alphaville de Tênis, desenvolvi o site, fiz o logo, fiz o Facebook, fiz uma apresentação. Fui atrás de parcerias, fechamos patrocínio, fechamos apoio, fizemos parcerias com a Wilson. Então muita coisa aconteceu muito rápido. E aí logo que tornou, ganhou esse corpo e virou a Liga Alphaville de Tênis, tiveram 70 novos jogadores inscritos em uma semana, de uma edição para outra. A gente cresceu de uma chave de 64 para três chaves de 64 paralelas. E aí entrou o feminino, já está na terceira edição do torneio feminino, começou o squash, está na primeira edição de squash. Então hoje tomou um corpo legal. Como eu falei, seguindo os modos da TP, você simula o circuito. Acho que o grande negócio, não diferencial, mas o grande atrativo desse nosso torneio é porque ele simula um circuito profissional para os amadores. As pessoas acabam se sentindo um pouco profissional. Acho que quando você passou a organizar, o negócio me parece que ficou mais profissional. Os nomes dos torneiros se chamam Charles. Me explica um pouquinho como é que se deu essa mudança. Porque até o momento onde a gente conhece, se chamava Traz. E aí você trouxe essa mudança toda. Como é que a galera sentiu essa mudança? O que você acha que melhorou nessa questão do nome? Na verdade, o torneio continuou chamando Traz, mesmo muito tempo depois que organizava. E mesmo o molde de ter flexibilidade de uma semana, de ser gratuito, de ter um intuito social. O grosso dele, a estrutura e a própria estrutura da TP já eram assim. O que aconteceu foi alguns ajustes. Algum ajuste de ranking, algum ajuste de planilha, de deixar cada vez mais próximo. O que eu agreguei foi deixar cada vez mais próximo ao circuito da TP mesmo, com todas as regras. Simular, de fato, o circuito profissional para o amador. Então, você defender ponto no ano seguinte. Fazer um finals no final do ano. Então, com os melhores no modelo de round robin, que o pessoal joga dentro do grupo. Todos contra todos. Então, a hora que a gente replicou tudo isso, foi ficando cada vez mais famoso. A administração bem profissional. Que já era também desde o começo nos grupos de WhatsApp. Então, ter bem o formato certinho, o regulamento bem definido. E foi o boca a boca mesmo. O boca a boca, o pessoal sempre elogiou muito todo o formato, por ser diferente do que se encontra por aí. E acabou crescendo, tomando esse corpo. Uma coisa também que me chamou a atenção é o seguinte. Você falou de parcerias, que melhorou nessa questão. Quando tinha o nome ainda de torneio e ranking dos Amigos do Zé, eu tentei fazer parcerias com a academia. Eu tentei buscar coisas para dar mais qualidade, trazer mais benefícios para os jogadores. Era mais difícil, o pessoal não demonstrava tanto interesse. Às vezes, parecia que não acreditava tanto no torneio. Ah, é um negócio de amigos, é amador, é pequeno. Acha que é bagunça. É. Essa foi a principal diferença de ter mudado. Quando eu mudei para a Liga Alphaville de Tênis e definimos um logo, fizemos um site e temos estrutura. Eu consegui fechar parceria com todas as academias de Alphaville. São quatro academias de Alphaville. Desconto em locação para os jogadores. E outros benefícios. Parceria com uma loja, com a Ponto de Contato, que é patrocinadora hoje. Ele faz sorteios das chaves. São feitos lá na loja, para mostrar que o sorteio é limpo, não tem manipulação de chave. Ele dá desconto em produtos. Ele dá happy hour toda sexta-feira para os jogadores. A Wilson está entrando parceira com produtos. Em breve, para os jogadores também. Várias outras marcas entrando também. Digamos que hoje eu me inscreva na Liga e o meu adversário, nem eu e nem ele, temos quadro no condomínio. Como é que funciona? O pessoal joga onde? Hoje o que acontece é o seguinte, qual é o formato da Liga? O pessoal joga nos próprios condomínios. Um jogador combina com o outro dentro da disponibilidade dele. Tem uma semana de prazo para cada rodada. Então não tem aquela pressa, pode jogar à noite, pode jogar de manhã, no final de semana. Desde que dentro do prazo ele combina com o adversário dele. Eu moro em determinado condomínio, meu adversário mora em outro. Em qual que vai ser? Eu só posso jogar segunda e quarta noite, mas o meu condomínio de quarta tem aula do condomínio na quarta. Então eles se ajustam e vai, vamos jogar lá. Aí define o condomínio, definida a data, hora e local. Tem um grupo de WhatsApp que é informado a data, hora e local. E o pessoal realiza o jogo, depois informa no mesmo grupo o placar, vencedor, a gente vai atualizando as chaves. Se os dois adversários não têm quadra, eles podem ou pedir emprestado para alguém da liga que tenha. Se só um não tem, ele joga na quadra do adversário. Se os dois não têm, eles podem acabar pedindo emprestado. Só que se não conseguir isso, às vezes o condomínio está cheio, o pessoal é chato. Tem toda uma burocracia. Não pode emprestar quadra para quem não é morador, de fora jogar. Então a gente fez essa parceria com as academias. Então tem a Slice, a Dupla Mista, a Tênis Ville e a 40-0. Tem quadras rápidas, tem quadras de saibro, tem quadras cobertas, descobertas. Tudo à disposição dos jogadores, em média, com 25% de desconto para jogos da liga. Mesmo que sejam amistosos, mesmo que não sejam valendo pelo ranking. E é isso. É legal. Percebo que a galera não fica sem jogar. Sempre tem um jeito. Faltou quadra, tem as academias parceiras, isso é muito bom. Muito bom, Fernando. Queria saber quem participa. São só as pessoas de Alphaville, pode ir de outros bairros, enfim. Quem quiser hoje conhecer a liga, quiser participar dos jogos, como é que funciona? São pessoas hoje, basicamente, de Alphaville e região. Então a gente tem Alphaville e Tamboré, todos os condomínios, residenciais, prédios. Todo mundo está participando. Mas tem também pessoas já de São Paulo, de Osasco, de Barueri, de Carapicuí, toda a região aqui. Já tem jogadores de Jundiaí, que vêm para cá. Quem quiser participar, a inscrição é gratuita, é só entrar no site, liga-alfaville-de-tenis.com.br. Tem um formulário, é só preencher o formulário. Falar se o interesse é tênis masculino, feminino ou squash, qualquer categoria que joga. Tem algumas poucas informações. E já vai participar da próxima edição, que se inscrever. Quantos tenistas tem hoje? Você falou que, de uma época, tinha 50, 60. Quantos tem hoje? Isso realmente foi... Durante um ano e pouco, foi crescendo de 16, 32, 40, 50, 64. E agora cresceu, a gente está com mais de 220 afiliados na liga. Tem 150 pessoas jogando ao mesmo tempo a edição atual, entre a categoria tênis masculino, tênis feminino e squash. Então está bem legal. E chegando novas inscrições todos os dias. Já estou com 30 novas inscrições prévias para a próxima edição. O pessoal não fica sem jogar, não. O torneio leva cinco semanas, entre todas as rodadas. Vão ser 364 jogos nessas cinco semanas, nessa edição agora. É muito jogo para organizar. Mas está sendo bem legal, bem gostoso. Muito bom. Fernando, queria agradecer a sua participação na TV Tenista. Se a galera quiser conhecer a liga, é só acessar o link que está aparecendo aqui no vídeo. Venha conhecer a liga. Entre em contato com o Fernando. Marque jogo. Não fique sem jogar. Você percebeu aqui que quadra não vai faltar. Você pode jogar na quadra impressada do seu amigo, na quadra das academias as quais ele falou. Então venha conhecer. A família tem 96 quadras. 96 quadras. Então sem jogo você não vai ficar. Mesmo que chova, tem quadra coberta. Fernando, obrigado. Parabéns e sucesso para vocês na liga. Obrigado. Obrigado você, Carlos, pela entrevista. Espero que o pessoal possa gostar e participar também do torneio com a gente.